E quem não usa Photoshop, ou nunca usou, que atira a primeira pedra, né? Ficar dizendo que não usou... Não, Photoshop, mas usa assim, faz Facetune sim, suaviza sim! Galera, eu estou aqui nesse ângulo maravilhoso, maravilhoso, cherry, muito diferentão, pra mostrar como eu edito as minhas fotos, como eu faço os paraneezinhos lá no meu feed do Instagram. E, assim, tomara que vocês consigam ver, né? Que eu posicionei a câmera aí, acho que vai dar certo. Bora! Bom, já estou aqui posicionada, tá? Então vamos direto ao ponto. Vamos lá, vamos pegar uma foto. Aqui, já deixei no favoritos. Essa daqui, vocês estão vendo, né? Como que ela é. Só que nada é tão bom que não possa melhorar. Então vamos lá. Primeira coisa, Facetune. Obviamente, Facetune. Bom, o que que eu faço? Clarei o fundo. Então vamos lá. Primeira coisa, branquear, branquear. E, ó, é com o dedinho mesmo, amor. É com o dedinho mesmo. Passa aqui, ó. Tem dois jeitos de branquear o fundo. Ou aqui no Facetune ou no Snapseed, que eu já mostro. Snapseed é mais fácil, mas aqui eu acho que fica mais branquinho. Fica tudo certinho, então eu prefiro. Ó, é com o dedinho mesmo. Aí dá zoom, faz o contorninho. Ó, faz o outro contorno aqui. Ó, já branqueei o fundo. Aí branqueei. Ok. Aí eu sempre dou uma suavizadinha, né? Suavizar. Aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui. Ninguém quer aparecer os pelinhos, né? Os sovacos. Aí dá uma... Ó, na testinha ali, nessa minha pequena tela. Uma suavizadinha, né? Pra deixar tudo mais chapado, como fala. Aí, ok. Aí, vamos ver o que dá pra fazer. Aqui, ó. Meu braço. Dá pra dar uma ajustadinha, né? Olha aqui. Isso me irrita muito, essa coisa aqui, ó. Sovaco suicida. Você já ouviu falar? Me incomoda. Me incomoda de um jeito. Sovaco suicida é o sovaco que quer sair pra fora da roupa. Suicida. Quer se suicidar. Aí, ó. No reformar. Dá pra gente dar uma arrumadela aqui, ó. Refirar. Deixar retinho. Pelo menos não fica aquela coisa. Ó. Ó. Ele tava fugindo real. Eu vou antes. Depois. Então, ó. O que que eu arrumei? O branco em volta e o sovaquinho suicida. Porque ele tava me incomodando. Bom, rapidão. Sou muito contra fazer, tipo, reforma agrária no Photoshop. Porque daí, você posta lá a foto marra. Chega marra. Chega pessoalmente o ó. Então, eu prefiro postar uma foto marromena pras pessoas me falarem pessoalmente que eu sou mais bonita. Entendeu? Né? Ai, que... Aí, tá. Fez isso na foto. Ali, ó. Salvar. No rolo da câmera. Aí, eu vou para o snaps... Opa. Eu vou para o VSCO cam. Ó. VSCO cam. Aqui já tem todas as fotos. E aqui é muito fácil porque eu deixo todas as fotos com o mesmo filtro. Por isso que fica tudo parecido lá no Instagram. Aqui tem os filtros. O que eu uso sempre é esse aqui que chama A5. Só que eu mudo a intensidade dele dependendo da foto. Entendeu? Então, aqui. Eu clico de novo nele. Ó. Tem o 12, né? Que é o máximo. E tem o 0, que é o mínimo. Então, dependendo da foto eu vou arrumando. Tipo, essa aqui... Essa eu acho que tá boa no 6. Por aí. Aí, eu salvei. Aí, aqui... Às vezes, se a foto tá muito escura, eu dou uma aumentada também na exposição. Que é, tipo, pra aumentar a luz. Essa aqui eu acho que não precisa. Eu gosto da mais escura. Que daí eu fico mais bronzeado. Aí, eu vou lá salvar o rolo da câmera. Salvei. Bom, eu vou ensinar pra vocês como faz também no Snapseed pra clarear o fundo. Porque o Snapseed é de graça. O FaceTune é pago. Então, ó. Abrir foto. Ó, o fundo tá bem escuro, né? Então, a gente vai onde? Aqui, editar. Vai aqui. Ajustar. Não. Vai aqui no seletivo. Tá aqui. Bzinho. Tá vendo? Aí, ó. Quanto mais eu faço pra lá, ó. Ele vai aumentando, ó. Brilho. Tá vendo? Então... Branquei essa parte. Mas, tá? Fica azulzinho. Aí, tu clica onde tu quer. Ó. Apareceu o Bzinho. Aí, tu vai na imagem mesmo. Assim. Pronto. Clareou. Eu gosto de fazer aos poucos pra não interferir na imagem. Pronto. Na modelo, no caso. Na modela. Na modelete. Ó como tá. Ó como era. Tá vendo? Muita diferença, né? E aqui é bem mais fácil. Tá. Clareei aqui também. Então, só pra vocês saberem. Eu vou ensinar uma coisa que todo mundo me pergunta. Que é como eu deixo as minhas frases roxinhas. Gente, é bizarro o quanto é fácil. Maria, corta na edição. Vamos lá. É no Instagram direto. Abri o Instagram. Aqui uma frasezinha, tá? Posiciona onde eu quero. Avançar. Ó. Tá aqui a foto, tá? Pra postar. Editar. E vou em cor. Simplesmente. Isso. Aí eu vou em destaques. E clico no roxinho. Só que eu não coloco ele tão roxo assim. Eu sempre deixo. Em 25. Aí concluir. Concluir. E eu posto. Pra dar um tchan no feed. Por exemplo. Então aqui, ó. Tá vendo meu feed, né? Ó. Eu sempre procuro deixar essa... As frases roxinhas de 5 em 5 fotos. Então fica no meio. Isso aqui é o certo, ó. Mas fica muito legal esse roxinho no meio. Eu gosto muito. Que dá um... Dá um... Uma... Roxinho. Eu e eu. Tá vendo? Tem meio que... Meio que isso. Na verdade, isso tudo não passou de uma brincadeira. Porque o que eu realmente faço eu vou mostrar já já. Mas antes. Eu queria falar que eu não sou esses youtubers. Essas youtubers, sei lá. Autossuficientes que falam. Ai, se gostou ou não gostou. Não. Eu quero que vocês gostem. Eu quero que vocês dêem um like aqui. Então deixa essa mãozinha aqui, ó. Coloca aqui, por favor, tá? Um likezinho pra gente, né? Ajudar os amigos. E não se esqueçam, toda quinta-feira, sete horas da noite, vídeo novo. É nóis. Beijo, tchau. Na verdade, na verdade, eu faço isso, ó. Eu pego assim, ó. Reformar. Vou aqui, ó. E vou assim. Aí eu pego esse aqui e faço pra cá. Aí eu faço... Vamos deixar o quê? Vamos diminuir o braço. Diminuo aqui. Aumentar o peito. Aumento ali. Né? Assim. E aí a pessoa vai lá e posta assim e diz Não tem Photoshop! Não, tá, hein? Aqui a sorte é que a parede é branca. Porque se não, se tivesse uma escada, uma parede colorida, uma listra, né? A gente vê aquele negócio tudo torto lá atrás. Mas a pessoa fala, o quê? Não fiz Photoshop. Nasci assim, Deus me fez desse jeito. Então... Obrigado.